Let's fly Vai dizer que não vai mais foi Quando vai dizer se eu foi Me dê unha e hoje oi E todos sabem que eu se o flow acabar Eu vou me tem mais Todas querem me provar E quando entro pra rapar Eu vou me tem mais E se o flow acabar Eu vou me tem mais Me tem só mais gine Põe na be com tine Faz até não fim O melhor da vida Melhor da vida não faz por mim Só faz por ti eu Se faze magia O basta é minha Luz está em mim É muita sintonia Eu pai piquei befin Piquei big e sem pudim Se eu pude também são win Entra o mundo que se calia Deci o feeling me guia Nu fui feito paupina Eu fui feito pa trilhar Mo caminho bro É uma porta que trancou Mas a window não fechou Então liga fui robô Nani nani Vai dizer que não vai mais foi Quando vai dizer se eu foi Me dê unha e hoje oi E todos sabem que eu se o flow acabar Eu vou me tem mais Todos querem me aprovar Só não tem mais E quando entrou pra rapaz Eu vou me tem mais E se o flow acabar Eu vou me tem mais Mete só mais gine Põe na be com tine Faz até não fim O melhor da vida O melhor é o meu world Drô no beat the fuck Tão e mil paranoias Enquanto ela bolunca Cãnque essas lão foi distante Brinco com flow E esse eu lanço Baby, vou me dizer Que não vai mais foi Agora não quero voltar Já deu lamento Se eu tô com o seu som Meu odiar Não hit the fuck Na dia eu teo Mão zarras É aí que a minha sala Baby, baby Baby, não para Baby, não para Baby, não para Vai dizer que não vai mais foi Quando vai dizer seu foi Mete a unha, Yuji Roy Todos sabem que eu se o flow acabar Eu vou me tem mais Todas querem me aprovar Só não tem mais E quando entro pra rapaz Eu vou me tem mais E se o flow acabar Eu vou me tem mais Mete só mais gine Põe na be com tine Faz até não fim O melhor tá vi